De novo, chegando no estado, porra, é nóis, é nóis, vai soltar O Andri Tony, direto do Morumbi Maior do mundo, vai, maior estado particular do mundo O mundo inteiro, hein Mas pra quem pode, não é pra quem quer, não, tu, please Que caralho, vai soltar, ó É aquele Pertadores, Pertadores, não é campeonato paulista, não é? Não é porra, não é porra, não é porra, não é porra, o melhor, mais importante da América É nóis, porra, é nóis, calado, 3 a 0 hoje Morumbi, o tempo do futebol, 3 a 0 Mundial